PIPO STANDUP Samos angue em tristeza Angola em óbito Coduro e luto E luto até 2030 DJ BELO NIVEL Thank you La patrona é mi bebe DJ BELO NIVEL Vamos lamentar É dore Eu 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 Não estou a acreditar O que? Acreditar O que? Não estou a acreditar Acreditar O que? Eu 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 Não estou a acreditar O que? Acreditar Acreditar O que? Acreditar Esqueceram a mensagem Diabo Santana não tem piedade A vida nos dá várias voltas Mas o Senhor tem o antinuante Como diabo mesmo é sujo A tua morte foi chocante Nunca filha medo na vida Mas com esta parte pra corrida Vamos bola na família Vamos bola na Pamela e com DJ Lango Minta Segunda Pra não falar do Geraldo e o Matamba Vamos carro no São Paulo porque fomos canucos da banda Eu 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 Não estou a acreditar O que? Eu 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 não gosto acreditar, não gosto acreditar, acreditar, acreditar Não gosto acreditar, não gosto acreditar, acreditar, acreditar Segunda parte tá aqui mais dica, tudo começou com Oliveira De Oliveira veio na grelha, nos conhecemos no São Paulo Onde a nossa vida foi bem dura, depois decidimos cantar Na grelha cantava pros paianos, eu cantava pros camama De lá pra cá era só na grelha quando ouviu Estado Maior E eu tinha muito orgulhoso porque foi Camoni da batalha E sempre a vez eu acredito porque esta morte foi um esquisito Não estamos a acusar ninguém porque tudo tá na mão de Deus Muito obrigado meus ouvintes, esta mensagem é porque eu te assisti Eu, 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 não gosto acreditar, não gosto acreditar, acreditar, acreditar O que? Não gosto acreditar, 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 acreditar Muito obrigado DJ Belo Nível DJ da Vixi, DJ Scoob DJ Trusca Descanso em paz, eu sou Caio Mendes Ali os baianos Ali o Taba Chuto na veia Ali o Poçante Tá estragado Ali o GDI Que tu buena Aí o Veneno Isto é Bruno Mabaia Pra vocês Associação dos Promotora DJ Watara Lá em Bumentera Segura aí Está consumado Em homenagem ao Estado Maior Ali o Preto Rico Metamorfo Ali o Guido Ali o Da Letra Ali o Saúde Ali o Sete Ali o Panda Bebo já DJ Panda Mixa A todos os taxistas Ali os 23 dos ambos Sete Sete E agora Sete Sete